Opa pessoal, tudo certo? Meu nome é Alexandre e bem-vindos ao Anima Beats. Bom, feliz ano novo para todos que estão assistindo esse vídeo e enfim, estamos em 2021. Primeiro vídeo do ano e já vamos começar com o pé direito sabendo de tudo que está acontecendo no mundo dos games e dos jogos grátis. Lembrando que tudo que eu não falar aqui vai ser postado lá na página do Face, então corre lá para não perder mais nada. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Sempre que sair um vídeo novo vocês serão notificados em primeira mão, então corre galera e bora para o vídeo. Começando o vídeo com o pé direito já com jogo grátis aí que muitos já devem saber ou não né. Então afinal está no título, que é o Overwatch, que foi liberado de graça para jogar no PS4, no Xbox One, no PC e no Switch até o dia 4 de janeiro aí. Então vocês tem mais alguns dias para jogar esse joguinho aí, pô. Caso nunca tenham jogado. E bom, a próxima notícia é um protótipo de uma versão realista de Among Us. O joguinho do impostor e essa versão foi produzida pelo youtuber Fat Dino. E meu amigo, o bagulho tá da hora mesmo hein. Se essa fosse a versão oficial, caramba. Bom, agora indo para os jogos gratuitos. Na Steam temos um first person bem legal de puzzle com parkour, chamado Jumping Jacks. Ele mistura muito bem as mecânicas com portais também. E bem no estilo do jogo da Valve, pô. Puzzle, portal, etc. Um game bem bacana para vocês passarem o fim de semana jogando. E agora o próximo, meu amigo. É outro first person, só que agora com o tema de matança de zumbis. Que é o Vaccine, eu acho que fala assim. Vaccine 19. E olha a referência. Bom, o objetivo do jogo é exatamente matar os zumbis e não ser infectados pelas hordas e hordas que vêm brotando. O jogo também parece ser de smartphone, mano. Sei lá, mó estranho. E agora vamos para um RPG indie de aventura que eu gostei muito mesmo. Que é o Kindra Heroes. Um RPG bem minimalista com personagens fofinhos e aquela mecânica de ataque em turnos. Pena que o jogo é totalmente em inglês, né? Aí fica difícil pra nós. Bom, pulando para mais uma notícia. Que foi agora que a Justiça de São Paulo. Tá aparecendo agora o Jornal Nacional. Determinou o desbloqueio dos PS5 banidos para a querida Sony. E ainda o Brasil foi o primeiro país a lançar braba contra a Sony a respeito do bloqueio dos consoles. Determinando que a unidade do console fosse desbloqueada em um prazo de 72 horas a partir do 17 de dezembro do ano passado. Sob multa diária de 200 reais limitada ao valor do produto. E por enquanto a Sony ainda não deu resposta. Pelo menos eu não vi. Mas cara... Será que dá bom isso aí? Eu sei não, hein? Bom, indo para os jogos grátis novamente. Temos mais um First Person aí, maluco. Primeiro dia de 2021 tá cheio de jogo em melhor pessoa, hein? E esse aí é o Airborne Trials. Que ele é mais um jogo de parkour que envolve estratégia do jogador. Um jogo de parkour bem interessante e relaxante aí para vocês darem uma olhada. Bom, pulando de novo de barco. Voltando às notícias do Jornal Nacional. Mas temos um fã que reimaginou Cyberpunk 2077 como se fosse um jogo de PS1. E quem fez isso foi um desenvolvedor do estúdio Dremon. O Anders Landborg. Sei lá, deve falar assim, velho. Que recriou o jogo com os gráficos do Incrível Play 1. E parça, ele recriou tão bem, mas tão bem que nem os bugs escaparam dessa versão, velho. Muito da hora, muito mesmo. Bom, para fechar o vídeo, agora a gente tem aqui os nossos últimos dois jogos free to play na Steam. E começando por... Vamos adivinhar mais um First Person. É, mano, esse vídeo só tem jogo em First Person aqui. Bom, esse da vez é o Mutant Ops. Que é outro com o estilo de matar zumbis. Só que dessa vez são bichinhos no lugar dos zumbis. É, não é um bichinho. Eu tenho um mago aí também, mas... Bom, que doideira. Pelo menos não parece um jogo de Android, né? Convenhamos. Para finalizar o vídeo, o último free to play é o Grand Age. E eu tenho uma grande impressão que eu já falei desse jogo aqui no canal. Eu não encontrei eu falando sobre... Mas eu tenho certeza que eu já falei. Enfim, ele parece ser baseado no antigo Grand Chase, né? Até por causa do nome, é bem parecido. E é um RPG de ação e aventura bem bacana. Vale a pena aí para quem já está familiarizado com o estilo do game. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Tentei deixar o conteúdo mais interessante para vocês. Então, deixa o like aí, pô. Se gostou, se inscreve no canal. Vai lá na página do Face para ver tudo o que está rolando. Eu, Mike, Nalan, Bianca. A gente posta uns negócios legais lá. Então, fica por dentro de tudo isso. E é isso. Um ótimo, feliz ano novo para vocês. E até a próxima. Falou!